Boa noite a todos. É um prazer participar do terceiro encontro tecnológico da Epamig no Vale do Rio Pomba. Eu vou falar sobre esta cultivar MGS Portela. É uma cultivar do tipo carioca com tolerância ao mofo branco. O mofo branco é uma doença importante do feijoeiro. Meu nome é Rogério Faria Vieira, eu sou pesquisador da Embrapa à disposição da Epamig. Bom, essa cultivar, ela originalmente era a linhagem VC17, que veio do Programa de Melhoramento da Universidade Federal de Viçosa. As plantas dessa cultivar são do tipo 3, como vocês veem na foto. É uma planta larga que tem bastante ramificação. Bom, eu vou começar apresentando os resultados de VCU. Ela participou desses VCUs nos anos 2010, 2011 e 2012. Para quem não sabe o que é um VCU, eles são ensaios de valor de cultivo e uso, onde são testadas as melhores linhagens do Programa de Melhoramento da Embrapa, da UFV e da UFLA. E são com base nos resultados dos VCUs que nós fazemos recomendação de novas cultivares para o Estado de Minas Gerais. Foram feitos 38 testes locais em três épocas de plantio. Foi na época das águas, na época da seca e também no outono-inverno. E foram testadas 20 linhagens do tipo carioca, além daquelas que foram utilizadas como controle, como pérola e madrepérola, por exemplo, que já são utilizadas pelos agricultores. Bom, nesses ensaios, a linhagem mais produtiva rendeu 2.859 quilos por hectare, com potencial produtivo em torno de 4.500 quilos por hectare. Enquanto a AVC-17, ela rendeu 2.667 quilos por hectare e ficou em décimo primeiro lugar. E mostrou um potencial produtivo em torno de 5.000 quilos por hectare. Então vejam que a diferença entre essa mais produtiva e a AVC-17 foi de 3,2 sacos por hectare. Bom, vou mostrar agora os resultados da avaliação sobre pressão de morfo branco. Isso foi feito no plantio de outono e inverno com irrigação, que é quando essa doença é um problema mais sério. E nesse estudo, nós tivemos o financiamento da FAPEMIG e do CNPq. Tivemos vários pesquisadores envolvidos, vou citar alguns. O Renan, professor da UFV em Florestal. O Pablo, doutorando da UFV. José Austraco Carneiro é um melhorista da UFV. O Trasilbo é fitopatologista da EPAMIG. O Hudson, também fitopatologista da EPAMIG. E eu. Bom, vamos apresentar agora os resultados dessas linhagens sob pressão de morfo branco. Então, todos esses ensaios foram conduzidos no outono e inverno. Nós tivemos duas etapas. Na primeira etapa, nós plantamos o VCU em condições de morfo branco. E ali nós selecionamos as variedades tolerantes. E, numa segunda etapa, testamos essas linhagens e cultivares tolerantes. Então, nessa primeira fase, que foi de 2008 a 2011, foram feitas seleções de linhagens, não apenas das tolerantes, mas também nós selecionamos linhagens moderadamente resistentes, tolerantes e também cultivares suscetíveis. E, numa segunda etapa, que foi de 2012 a 2014, foram conduzidos seis ensaios, em que nós testamos o material que foi selecionado nos VCUs. Bom, como resultado, a cultivar portela, ela apresentou uma produtividade média de 3.305 quilos por hectare sob pressão de morfo branco. Enquanto o estilo e pérola, que são bastante plantadas no Brasil e tem uma resistência moderada ao morfo branco, ela ascendeu 2.762 quilos por hectare. Já as cultivares suscetíveis ao morfo branco, como é o caso do ouro negro e ouro vermelho, a produtividade foi de 2.147 quilos por hectare. Então, vocês veem que a produtividade do portela, ela ficou entre 9 e 19 sacos por hectare a mais do que a produtividade das outras cultivares. Bom, por que a portela é tolerante ao morfo branco? Existem algumas razões que explicam isso. A primeira delas é que a planta da portela é alta. E os estudos mostram que há uma correlação. Quanto mais alta a planta, menos doença tem aquelas plantas. Então, esse é um fator positivo que explica. Esse túnel também, que é formado entre as fileiras, como vocês veem na foto, também ajuda a explicar. Por quê? A flor é o primeiro órgão da planta que é infectado por esse fungo. E isso ocorre quando a flor cai sobre a superfície do solo. E como forma esse túnel, as folhas não ficam em contato com essa flor infectada, diminuindo a incidência e severidade da doença. Bom, outra razão é a certa resistência ao acalmamento que tem a portela. Veja que a portela é essa planta que está mais à parte de cima da foto. Veja que ela não está tão tombada no solo, como essa que está embaixo, que é uma variedade suscetível. Então, os estudos também mostram que quanto maior a resistência ao acalmamento, menos mofo branco ocorre nas plantas. O ciclo de vida de aproximadamente 100 dias da portela também é um fator que evita o mofo branco. Se a gente comparar com uma cultivar de ciclo de vida de 80 dias, essa de 80 dias geralmente dá mais mofo branco. Por quê? Porque a floração dela é mais cedo. E essa floração muitas vezes coincide com o final do período chuvoso. E essa umidade, ela favorece a doença. Então, isso também ajuda a explicar. Vejam, neste caso, que a planta da portela já foi colida, as vagens estão secas, mas o caule ainda está verde. Isso, em inglês, eles chamam de stay green. Quer dizer, o caule continua verde e isso também está relacionado com a resistência da planta ao mofo branco. Bom, em relação às sementes da portela, nós estamos vendo aqui semente da pérola e à direita a semente da portela. A semente é um pouquinho menor que a semente do pérola, mas a portela tem sementes mais claras, que é uma característica interessante. Em relação ao registro dessa cultivar, nós já foi feito o pedido, já está no Ministério da Agricultura, e a gente espera que até o final deste ano nós tenhamos o registro dela. Por isso, nós estamos planejando o lançamento para 2022, e a Epamig já está multiplicando essas sementes. Quem tiver interesse de fazer a reserva das sementes da MGS Portela, pode entrar em contato com o doutor Glenderson por esse telefone ou por e-mail. Obrigado pela atenção. Sejam todos bem-vindos ao terceiro encontro tecnológico da Epamig. Meu nome é José Eustáquio, sou professor do Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa, atuo na área de melhoramento genético do feijoeiro. O tema da nossa apresentação aqui hoje é recomendação de cultivares de feijão para o estado de Minas. A recomendação de cultivares de feijão em Minas é feita em parceria envolvendo a Universidade Federal de Viçosa, a Epamig, a Universidade Federal de Lavras e a Embrapa. Por meio dessa parceria, diversos cultivares de feijão foram recomendados no estado. Hoje nós vamos falar sobre três novas cultivares que foram registradas junto ao mapa agora em 2021. São as cultivares BRSMG Marte, BRSMG Zap e BRSMG Amuleto. Bom, a cultivar BRSMG Marte é uma linhagem da UFV do Grupo Comercial Vermelho e apresenta como principais características o porte ereto da planta, o que facilita a colheita mecânica, a resistência manchangular, que é uma doença importante, principalmente no plantio de sequeiro, na região aqui da zona da mata, onde esse tipo de feijão é mais cultivado. E também essa cultivar apresenta o ciclo mais curto, por volta de 80 dias, enquanto a maioria das cultivares tem ciclo de aproximadamente 90 dias. Aqui nós podemos visualizar uma planta dessa cultivar. A gente observa que ela apresenta menor número de ramos e apresenta uma altura maior de inserção de vagem, que são características importantes aí quando se pensa em colheita mecânica. E também nós podemos observar os grãos dessa cultivar, né? São os grãos vermelho brilhante e ela apresenta grãos mais graúdos do que a cultivar ouro vermelho, que também foi recomendada pelo convênio e é bastante cultivada ainda. Bom, esta cultivar, ela foi avaliada nos ensaios de valor de cultivo e uso, que são os ensaios de VCU para recomendação de cultivares, no período de 2016 a 2018. E foi avaliada, esses experimentos foram conduzidos em Minas, Mato Grosso, Paraná, Goiás, Distrito Federal e Espírito Santo, num total de 42 experimentos. E a cultivar Marte, ela produziu em torno de 2.100 kg por hectare, comparando-se à produtividade da cultivar ouro vermelho, que foi a testemunha utilizada nesse experimento. Então, a gente vê que essa cultivar, ela tem um bom potencial produtivo, se equipara a cultivar ouro vermelho em termos de produtividade, mas apresenta a vantagem de ser uma planta de porte ereto, mais adaptada à colheita mecânica e apresenta resistência à mancha angular. Bom, aqui nós podemos visualizar um campo de produção desta cultivar e a gente observa que ela apresenta uma boa uniformidade de maturação, que é um aspecto também importante quando se pensa em colheita mecânica. Bom, a outra cultivar também recomendada em 2021, registrada junto ao mapa, é a BRSMG ZAP. É uma linhagem também que tem origem na UFV, grãos tipo carioca e apresenta alto potencial de produção e resistência à murcha de fusário. Essa é uma característica importante. Fusário é uma doença importante, a murcha de fusário é uma doença importante nas áreas de produção de feijão, principalmente em áreas de pivô central, onde há um cultivo intensivo de feijão e algumas cultivares utilizadas pelos produtores hoje apresentam suscetibilidade à murcha de fusário. É o caso, por exemplo, da BRS estilo, né, que ainda é bastante utilizada. Aqui a gente pode visualizar uma planta da cultivar BRSMG ZAP. A gente observa que é uma planta de porte semiprostrado, não é totalmente ereta, mas que ela apresenta uma boa qualidade de grão, né, quando se fala em qualidade comercial, tem os grãos mais claros, fundo claro, e estrias marrom de cor clara. Isso é uma característica importante quando se pensa em recomendação de cultivar. Bom, esta cultivar, ela foi avaliada nos VCUs no período de 2013 a 2015, também nos estados de Minas, Mato Grosso, Paraná, Goiás, Espírito Santo, um total aí de 47 experimentos, e ela apresentou uma alta média de produtividade, apresentou uma média de produtividade em torno aí de 2.700, 2.800 kg por hectare. E ela superou pérola em 12% quanto à produtividade. Uma terceira cultivar que também foi registrada em 2021 para o estado de Minas, é a cultivar BRSMG Amuleto. É uma linhagem oriunda da Úfula, e ela apresenta como características grãos tipo carioca mais graúdos, e apresenta um alto potencial de produção. A cultivar Amuleto, ela foi avaliada nos VCUs no período aí de 2016 a 2018, também em Minas, Mato Grosso, Paraná, Goiás, Espírito Santo, e num total aí de 47 experimentos, ela obteve uma média de produtividade em torno de 2.600 kg por hectare, superando em 13% a cultivar BRS estilo, que foi utilizada como testemunha nesses experimentos. Então, dessa forma, essas três cultivares, uma de feijão vermelho e duas de feijão carioca, elas foram registradas junto ao mapa, em nome das instituições que compõem o convênio para avaliação e recomendação de cultivar no estado de Minas, pelas instituições UFV, EPAMIG, Úfula e Embraer. Bom, eu quero agradecer a atenção de todos, agradecer os organizadores pelo convite, e a EPAMIG pela oportunidade estar aqui falando sobre essas novas cultivares de feijão.